E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Depois de tanto tempo, já decidi dar uma voltinha. Na verdade eu tenho que ir até Ribeirão Preto pegar uma peça no chuveiro. A resistência queimou. E aproveitar para dar uma voltinha. Depois de muito tempo sem gravar. Hoje a minha companheira de estrada é minha sobrinha. Ela ama moto também, passear. Vamos até Ribeirão Preto. Até na Leroy Merlin. Ou como algumas pessoas até dizem, Leroy Merlin. E depois vamos dar uma voltinha também no shopping lá. No novo shopping. Depois vamos no Iguatemi. No novo shopping não tem Starbucks. No novo Iguatemi tem. No Iguatemi e no Ribeirão Shopping tem. Mas, no Iguatemi é bom porque o estacionamento é grátis. Hoje é dia do trabalhador. Parabéns, trabalhador. Especialmente brasileiro. Que acorda todo dia de manhã. Trabalha bastante. Trabalha muito. As vezes em situações bem precárias. Para trazer o sustento na casa. Enfrenta tristeza. Desespero, muitas vezes. Mas sempre está lá, presente. O seu trabalho. Lutando cada dia. Pela família. E tendo fé. Que é o que nos move, né? Fé. Fica aqui. Meu grande abraço a todos os trabalhadores. Vocês realmente movem. Nós. Nós realmente. Nós que movemos realmente essa roda. Nós que movemos o Brasil. Vamos! Nós. Mhm öyle É É NICO É, pessoal, acabou virando um rolê gourmet aqui. Olha aqui, o que a gente está comendo. Espera aí, mudar aqui a câmera. Olha o rolê gourmet. Tá gostando, Gabi? Adorando. Oi? É, geralmente quem tem moto assim igual a minha, se cumprimenta. É, geralmente quem tem moto igual a minha, desse estilo, vê o outro cara igual, se cumprimenta. É isso aí, pessoal. Então, vamos ficar por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo curto, com a minha sobrinha. Não esqueça de compartilhar, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário também. E até a próxima.